Agora sim, começamos o SC Acontece e vamos aos destaques. Operação da Polícia Federal, combate comércio ilegal de armas na fronteira oeste de Santa Catarina. Idoso reage a assalto e usa arma escondida embaixo do tapete para matar a assaltante. Fenômeno Laninha muda a temperatura em Santa Catarina e mexe com as condições do tempo. Os detalhes a gente conta daqui a pouquinho. Tem ainda a Feira do Mel Online, que começa hoje. E o quadro Você Precisa Saber, voltado para as eleições deste ano. Eu sou Gabriela Milanese e esse é o SC Acontece, que começa agora para todo o estado de Santa Catarina. E hoje pela manhã, a Polícia Federal prendeu um casal e desarticulou uma empresa de investimentos com promessa de altos lucros no mercado financeiro, na cidade de Itajaí, durante a Operação Guitar. Na investigação, a Polícia Federal descobriu um casal de jovens que criou uma empresa de investimentos entre abril de 2019 e setembro de 2021 e capitalizou cerca de 10 milhões de reais de clientes, residentes principalmente em Santa Catarina. A empresa teria bloqueado os saques e teria contato com os clientes no final do ano passado, que ficaram no prejuízo sem acesso aos valores. Além da prisão temporária, a operação fez buscas e apreensão em imóveis na cidade de Itajaí. A Justiça Federal decretou a indisponibilidade e sequestro ativos dos patrimônios relacionados a quatro pessoas investigadas, além de pessoas físicas e jurídicas. Os dois sócios principais foram presos temporariamente e são indiciados nos crimes contra o sistema financeiro nacional e além de estelionato e lavagem de dinheiro. E uma outra operação da Polícia Federal, ainda hoje pela manhã, lá em Dionísio Serqueira, na fronteira, com a Argentina, atuou no combate ao comércio ilegal de armas de fogo. São Pseudólogos cumpre oito mandatos de busca e apreensão e sete medidas cautelares nas cidades de fronteira entre Brasil e Argentina. Dionísio Serqueira, em Santa Catarina e Barracão, no Paraná, para desarticular uma empresa que agia no comércio ilegal de armas de fogo e que viabilizava a aquisição falsa de armas de fogo para pessoas que não preenchem os requisitos estabelecidos no Estatuto do Desarmamento. No curso de enquete do Policial Federal, que foi instaurado em agosto deste ano, a Polícia Federal identificou que uma estrutura empresarial que mexe com atividades ilícitas, com atividades ilícitas, estaria facilitando a aquisição fraudulenta de armas mediante a falsificação de documentos particulares, especificamente reciclos de pagamento e comprovantes de residência, de forma que pessoas que não têm ocupação ilícita ou residência certa pudessem obter armas de fogo. Segundo a investigação da Polícia Federal, com a atuação da empresa, é possível que muitas armas que circulam hoje tenham sido adquiridas de maneira ilegal. Até o momento, a Polícia Federal identificou que a respectiva estrutura empresarial atuou como representante em ao menos 690 processos junto ao SINARM, Sistema Nacional de Armas, administrado pela PF, tendo realizado a venda de aproximadamente 425 armas de fogo, das quais 220 de calibre 9mm, vindo a obter uma receita de quase 2 milhões de reais. Dentre as medidas obtidas junto à Justiça Federal, a Polícia Federal obteve a suspensão das atividades econômicas desse núcleo empresarial e, além da arrecadação das inúmeras armas de fogo que eles mantinham em estoque, aproximadamente mais de 267 armas de fogo. A suspensão de todas as autorizações concedidas pelo Poder Público no que diz respeito à posse, porte, autorizações para venda, envolvendo armas de fogo, munições e acessórios. Trata-se aí de medida que busca evitar que armas de fogo sejam colocadas em circulação de forma irregular. Os investigados podem responder pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 14 anos de prisão. E em outra operação ainda, uma força-tarefa entre Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, abordou empresas que vendem fios no centro de Florianópolis. A gente já fala há bastante tempo da questão dos fios de energia elétrica, de internet. Então a gente vai agora falar com a Júlia Matos, que está lá na base da Guarda Municipal. Júlia, conta os detalhes dessa operação para a gente. A Guarda Municipal já fez a soma do montante de fios apreendidos? Boa tarde. Olá, boa tarde, Gabriela. Boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. Foram oito estabelecimentos visitados essa manhã pela Força Tarefa. Isso depois que alguns moradores fizeram as denúncias anônimas. O objetivo, então, foi visitar os ferros velhos e entender se esse comércio estava acontecendo de forma irregular. Ou seja, pela venda de objetos furtados. Outras questões também foram vistas aí, Gabriela. Questões ambientais, de saúde pública e também alvaraz de funcionamento, se estava tudo regular. Alguns estabelecimentos foram notificados essa manhã, sim, mas não pela venda de objetos furtados. Um dos coordenadores da Força Tarefa está aqui comigo, o Carlos Fernandes. Subcomandante, vou começar perguntando para o senhor sobre esse montante. O que aconteceu essa manhã? O que vocês têm agora de resultado? Certo, exatamente. A Operação Fio Desencapado é uma operação integrada com diversos órgãos da Prefeitura Municipal e também parceiros como Celesc, Polícia Militar, Polícia Civil. Nesta manhã, foi identificado oito alvos, dividimos em duas equipes. Em todos os alvos, houveram fiscalizações de todos os segmentos da Prefeitura. Nesse caso, sete foram infracionados, então teve autos de infração. Cinco deles por parte de documentação do órgão responsável, da SUSP, e dois deles pelas questões ambientais. Só para o pessoal de casa entender, subcomandante, não são só fios, né? Outros objetos furtados também podem aparecer nessa fiscalização, é isso? Sem dúvida, né? Nas denúncias feitas, elas não ficam isoladas apenas ao roubo de fio, que, sem dúvida, é o principal foco da operação, pois é o que mais traz prejuízos para a cidade. Porém, existem roubos de metais diversos, como até partes de pontos de ônibus, marquises, tampas de bueiro, até cones de sinalização. Então, há diversos tipos de materiais. Então, nessa inspeção, a gente já faz um levantamento geral e consegue verificar o que é de procedência duvidosa e já fazer a apreensão. Para os estabelecimentos que foram notificados, existe um prazo agora para que exista essa regularização? Sim, é dado um prazo de sete dias, né? Então, quando é identificado, nesses casos de problemas ambientais, é dado a ordem de fechar o estabelecimento de imediato, né? Parar com os trabalhos. E sete dias tem que comparecer ao órgão responsável para ver quais são as medidas necessárias para a regularização daquele estabelecimento. Certo. E o pessoal de casa também pode continuar ajudando vocês com as denúncias, né? Como é que isso acontece? Sem dúvida. Toda operação é montada através justamente dessa denúncia das pessoas, né? Então, pode ser denunciado tanto pelo nosso número de emergência, 153, canal da ouvidoria da Guarda Municipal e também ouvidoria da própria Prefeitura de Florianópolis. Certo. Perfeito. Obrigada. Gabriela, essas são as informações. A gente vai continuar acompanhando as forças-tarefas aqui em Florianópolis, né? Eu volto com você no estúdio. Certo, Júlia. Obrigada pelas informações. Então, mais uma etapa da Operação Fio Desencapado. E olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Você se considera bom em acertar charadas? Então, presta atenção que hoje nós começamos a dar as dicas da caixa misteriosa da Havan. Vem pra cá, olha a caixa aqui do meu lado. As dicas começam a partir de hoje. Quem adivinhar o que tem dentro da caixa, fatura um vale-compras Havan que inicia em 500 reais e a cada hora em que acumula até alguém acertar. E agora, então, vamos à primeira dica, hein? Atenção! Primeira dica da Caixa Misteriosa da Havan. Sou um produto vendido nas lojas Havan. Vou repetir. Sou um produto vendido nas lojas Havan. O que será que tem dentro dessa caixa? Pra você se inscrever e participar da Caixa Misteriosa Havan, mande um WhatsApp pro número aqui da tela com seu nome completo, endereço e a frase Eu sei o que tem na Caixa Misteriosa Havan. Depois, se inscrever, é só aguardar e torcer pra ser sorteado. A Caixa Misteriosa da Havan estará aqui no programa até o dia 30 de setembro. E daqui a pouco, nós vamos falar com o primeiro participante. O que será que tem na Caixa Misteriosa da Havan? Se inscreve agora e boa sorte! E olha só, aproveitando o dia de sol que tá fazendo nessa quinta-feira na região da Grande Florianópolis, uma turma de alunos participou de uma aula embarcada, isso mesmo, dentro de um barco. Eles aprenderam um pouco mais sobre o mar e sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente. Com o sol brilhando em Canasvieiras, mais uma escola chega para a tão esperada saída de estudos. Hoje, essa galera vai conhecer a ilha de Anhato Mirim e a Baía dos Golfinhos. E a ansiedade dos jovens vem acompanhada de expectativas. Esse não é apenas um passeio. O roteiro, feito pela Escola do Mar, é planejado junto à Escola Visitante, de acordo com o que a turma está aprendendo em sala de aula. Esse processo é importante para que assuntos específicos sejam abordados e faz com que cada saída seja única. Possibilita um trabalho que um professor isoladamente não consegue. Então, ele acaba sendo uma parceria, uma rede mesmo de apoio para as escolas, para a gente conseguir contemplar e qualificar mesmo o que a escola quer. Reunidos, os alunos são instruídos para que o roteiro aconteça com total segurança. Para tomar cuidado, porque se cair no mar tem que usar o colete, as instruções de colocar, que tem que ir em volta, fazer o nozinho e o apito para a segurança. É que é bom usar o colete de salva-vida de forma segura e que não deve-se usar o apito para brincadeira. Rosângela vai acompanhar os estudantes. Durante a saída, episódios históricos e curiosidades geográficas fazem parte do aprendizado, além de recomendações para preservação da natureza. A expectativa é que seja a melhor possível, que a gente consiga encontrar golfinhos no caminho, que a gente encontra eles de vez em quando e que seja realmente proveitoso para eles, para os estudantes. Conhecer as Ilhas de Florianópolis, a sua biodiversidade e história, faz parte dessa saída de estudos que conta com muita aprendizagem, mas, acima de tudo, diversão! O projeto da Escola do Mar é coordenado pela Prefeitura de Florianópolis e pela Secretaria Municipal de Educação desde 2008. Ao longo dos anos, passou por ajustes, enfrentou o desafio de atender os estudantes durante a pandemia e, em 2022, trabalha para restabelecer a relação dos alunos com o ensino presencial. A Escola do Mar tem 30 projetos com 12 núcleos de educação e ensino infantil, 37 unidades de educação fundamental e 5 polos de aprendizagem de jovens e adultos. As saídas de estudos têm propiciado esse reencontro com o presencial, esse reencontro com o outro, com o outro. Então, desde organização de lanche, de organização de grupos, de coletivos, tudo isso está sendo uma reaprendizagem para as escolas, né? Muitos estudantes ficaram praticamente dois anos só em casa. Muito legal esse projeto, né, gente? Olha só o que surgiu como uma necessidade, agora se tornou a solução de organização. A Feira do Mel ganhou a modalidade online há dois anos, quando a pandemia de coronavírus exigia que não houvesse aglomeração. Apesar da vida ter voltado ao normal, a Feira do Mel online continua e vai começar a edição 2022 hoje. E para falar sobre tudo isso, o Rodrigo está aqui do meu lado. O Rodrigo, que é engenheiro agrônomo, chefe da Divisão de Estudos Apícolas da EPAGRI. Rodrigo Cunha, seja bem-vindo. Fala um pouquinho para a gente, então. Depois a gente vai falar sobre o mel que está aqui. Mas fala para a gente, essa Feira do Mel online, como é que vai funcionar? Oi, Gabriela. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom, essa feira é a terceira edição, né? Como você falou, ela surgiu em 2020 devido à pandemia. E foi decidido, então, manter ela devido ao sucesso. A feira, ela funciona através de um site, né? Onde as pessoas acessam o site e selecionam a região onde moram. Então, vê todos os produtos que têm disponíveis para entrega naquela região e os feirantes. São diversos produtos das abelhas disponíveis ali para compra. Pessoal que ficou curioso, o site já está aí na tela do SC Acontece. Já pode acessar para ir se inteirando sobre a Feira do Mel online, então. E o melhor é que é produto da região, alimenta a economia daquela região. Agora, Rodrigo, conta para a gente. A gente conhece, o pessoal de casa, eu principalmente conheço o mel mais comum. O mel de eucalipto, o mel mais comum. Mas a gente tem outros tipos de mel aqui, né? Explica para a gente. Esse aqui, por exemplo, que é mais escuro. Eu vou pegar aqui para mostrar para o pessoal de casa. Que esse aqui é o mel mais escuro, ó. O que é esse mel aqui? Isso é importante falar que normalmente as pessoas procuram por mel, né? Não sabem que tem essas especificações. Esse mel aqui é o mel de melato da Bracatinga. É o mel que, inclusive, agora conquistamos um selo de indicação geográfica. É um selo que ele distingue esse mel com as qualidades específicas da região onde é produzida. Tem o saber fazer também por trás dele. E esse mel, ele é único. Ele só é produzido na região aqui do Planalto Sul Brasileiro. No mundo, só temos aqui. E o sabor muda dos outros que a gente conhece? Ele é um pouco menos doce do que os outros meis, mais viscoso e tem mais minerais, né? Na sua composição. É um pouco... O sabor dele é bem intenso, mas muito saboroso. Tá certo. A gente sabe que o mel de Santa Catarina já ganhou prêmios, inclusive, mundiais, né? Como um dos meis melhores do mundo. Agora conta para a gente. O que é esse aqui? Que é, olha, o pólen. Tem várias pedrinhas aqui dentro. Deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Eu vou botar aqui, ó. O que que é esse aqui? Conta para a gente. Isso é pólen, né? É um alimento também. É a abelha coleta o pólen nas flores, né? Então, esse aqui é um alimento. É muito nutritivo também. É saboroso e tem disponível na feira virtual para venda também. E para que que ele serve? Ele é muito rico em aminoácidos. Isso como suplemento alimentar é excelente. E aqui, para a gente fazer um panorama dos outros produtos. O que mais tem aqui antes da gente acabar a entrevista? É, na feira do mel, temos tabelado o mel silvestre, que é multifloral. O pote de um quilo tem tabelado a 30 reais. O pote de meio quilo a 20 reais. Aí temos mel de melata bracatinga. Tem mel de eucalipto. Mel de uva do Japão. Mel de canu de pito. Própolis. Pólen. Diversos produtos das abelhas. Pão de mel. Bolo de mel. Cachaça com mel. Então, é bem diversificado. Vale a pena todos entrarem, conhecerem o site. A feira vai até dia 30 de setembro. Vai estar à disposição. E a negociação, o objetivo, o grande objetivo dessa feira é aproximar o consumidor do feirante. Conversar. Conhecer um pouco mais sobre os produtos que temos em Santa Catarina. E prestigiar esses produtos que temos aqui. Porque valorizando os produtos que temos no estado. A gente fortalece essa importante atividade aqui no estado. Com certeza. Eu já conheço alguns apicultores aqui de Santa Catarina. A gente sabe que é um trabalho muito bem feito. É uma feira dentro de um site. Então, fica o convite aí. O Rodrigo já fez o convite para todo mundo de casa que quiser participar. Comprar mel com preço tabelado. De repente, experimentar um tipo de mel diferente. A gente já deixou o endereço aí na tela. Rodrigo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Convido todos a participarem. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo. E já já voltamos com o SC Acontece. Estamos de volta. E olha só essa história. No norte do estado, um idoso tirou um revólver debaixo do tapete. E atirou contra um criminoso durante um assalto. O crime aconteceu em Joinville. E a polícia trata, a princípio, como legítima defesa. O criminoso levou dois tiros e morreu no local. Segundo a polícia militar, o dono da residência chegava em casa de carro, junto com a esposa, quando se deu conta de que dois homens pularam a cerca para dentro do terreno. Os criminosos conseguiram entrar e exigiram joias e dinheiro. O proprietário da casa, mesmo após ser rendido, conseguiu reagir ao assalto. A polícia civil investiga o caso. E agora, o SC Acontece traz o quadro Você Precisa Saber, em especial para as eleições. Muito bem, o quadro Você Precisa Saber de hoje vai trazer, então, alguns esclarecimentos. Afinal de contas, nesse período em que a gente tem algumas dúvidas a respeito de quem votar, como votar, para muito além das campanhas políticas, a gente precisa entender também qual é o papel de cada representante que será eleito por nós no dia 2 de outubro. E hoje, então, vamos entender um pouco sobre o executivo, o poder executivo e o poder legislativo. Você sabe qual a função do presidente, do governador, dos deputados, dos senadores? Bom, para nos ajudar a entender tudo isso, a gente conversa agora com a especialista em educação legislativa, a professora Renata Cunha, que vem distribuindo aí conhecimento para a gente, né? Para que a gente possa compreender, então, Renata, eu te agradeço por estar aqui no SC Acontece. E eu já começo te perguntando, poder executivo, poder legislativo, qual a diferença entre eles? E quem faz parte desses dois poderes? Grazi, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É muito importante a gente ter muito claro qual é a diferença dessas duas instituições e desses dois cargos para os quais a gente vai votar daqui a pouquinho. Então, a gente tem, como você falou, poder legislativo e poder executivo. E a gente precisa saber, para que a gente possa justamente saber até mesmo como cobrar e que cobrar de cada representante. Então, o poder legislativo, basicamente, ele é responsável por criar as leis, criar as normas. Todas as normas, todas as leis que regem a nossa vida em sociedade são criadas lá nas instituições legislativas. Então, em âmbito federal, nós temos o Congresso Nacional, que é formado pelos senadores e pelos deputados federais. E em âmbito estadual, nós temos a Assembleia Legislativa, composta pelos deputados estaduais. Então, tanto lá em Brasília quanto aqui no Estado, esses agentes políticos, essas pessoas vão ser responsáveis por criar as leis. Lá em Brasília, no Congresso Nacional, que é formada pelos deputados federais e senadores, vão criar as leis que vão ter vigência para todo o país, as leis federais, as leis nacionais. Então, uma reforma tributária, uma reforma trabalhista que vai abranger todo mundo é criada lá no Congresso Nacional. Já o que for de legislação só para o nosso Estado, por exemplo, só para Santa Catarina, vai ser definido aonde? Na Assembleia Legislativa pelos Deputados Estaduais. E aí, a gente tem também o que faz o poder executivo, que precisa executar essas leis. É isso, mais ou menos? Exatamente. Então, a separação dos poderes que a gente, a qual a gente vive, né? Ela serve justamente para isso. Um órgão vai criar as leis, o outro vai executar essas leis. Então, a partir do momento que a gente tem esse conjunto de normas criadas, quem que vai colocar isso em prática? O poder executivo, como o próprio nome já diz, né? Ele executa, ele administra toda a máquina pública, todos os órgãos, toda a administração pública. Então, em âmbito federal, quem que vai administrar o país? O presidente da República. E quem que vai administrar aqui em cada Estado? Já que a gente vive uma federação composta por vários Estados, né? Os Estados-membros. Quem vai administrar toda a administração pública aqui no Estado é o governador. Então, os dois, os dois poderes precisam trabalhar em harmonia, precisam trabalhar de forma independente, cada um atuando dentro das suas competências que estão lá na Constituição Federal, né? Que traz todas as competências de cada um desses poderes, cada um na sua esfera de atuação e dentro das suas responsabilidades e competências. Por isso, um precisa trabalhar junto com o outro. É um conjunto mesmo. Não tem como um deputado trabalhar sozinho sem que um governador execute o que ele faça, ou um presidente em relação ao deputado federal. Exatamente. E um não pode avançar, né? Se intrometer no trabalho do outro. Por isso, a Constituição diz lá no comecinho, no artigo 2º, que os poderes são independentes. Então, a gente não pode ter interferência indevida do governador sobre a Assembleia Legislativa ou vice-versa. Assim como em âmbito federal, né? O Congresso Nacional precisa ter a independência, a autonomia para que possa criar as leis de forma democrática que o presidente não pode, teoricamente, né? Ter essa interferência em relação à atuação dos membros do Legislativo. É claro que existe a política em si, as negociações, os acordos, os bastidores ali, mas a autonomia desses poderes, dessas instituições, tem que ser preservadas, respeitadas. E aí eu te pergunto, o que faz um senador, né? Porque também temos que votar no senador nessa eleição. Exato. E aí a gente pode se confundir, né? Porque, afinal de contas, a gente vota para deputado estadual, deputado federal, senador. Meu Deus, o que faz cada um desses agentes, né? Então, como a gente falou no comecinho ali, poder legislativo em âmbito federal, formado pelos deputados federais e senadores. Esses dois agentes políticos, tanto os deputados federais quanto os senadores, eles têm funções muito parecidas, porque os dois são membros do poder legislativo. Os dois conjuntamente, essas duas casas, digamos assim, vão criar as leis. Então, um projeto de lei nasce, por exemplo, na Câmara dos Deputados, o que o Senado vai fazer? Ele vai revisar esta lei. Ele vai revisar, ele vai apresentar emendas. Se apresentar emendas, esse projeto volta para casa iniciadora, que foi a Câmara dos Deputados, para que essa lei possa sair a mais perfeita possível, a mais adequada possível para a população. Então, por isso que existe o nosso sistema, que é bicameral, que a gente chama, né? Duas casas legislativas em âmbito federal, existe para isso. Então, o senador vai trabalhar em conjunto com o deputado federal para criar as leis para o país. Muito bom! Agora ficou bem mais claro até mesmo para mim, viu, Renata? Para que a gente possa, então, decidir certamente em quem votar e por que votar nessas pessoas, né? Agradeço já de pronto. A Renata vai estar conosco na próxima semana também. Inclusive, se vocês quiserem acompanhar, a Renata tem também o Instagram e o YouTube, que ela traz mais informações lá. E na semana que vem, a gente vai discutir aqui no Você Precisa Saber o que faz, então, a Assembleia, o Congresso, quem fiscaliza quem, como é que funciona, não é isso, Renata? Exatamente. Na próxima semana, a gente continua esse papo. É verdade. Então tá, é isso, viu, Gabriela? Obrigada, Grazi. Gente, olha só, chegou o momento de a gente saber o que será que tem dentro dessa caixa. Você se considera bom em acertar charadas? Então, presta atenção. Hoje, nós começamos a dar as dicas da Caixa Misteriosa Havan. Vocês já sabem que quem adivinhar o que tem dentro dessa caixa fatura um vale-compras Havan que inicia em R$ 500,00 e a cada nova dica aumenta R$ 100,00, que acumula até alguém acertar. Então, vamos à primeira dica. Produto vendido nas lojas Havan. Olha a dica aí na tela. O que será que tem dentro dessa caixa? Produção, já temos alguém na linha para dar o primeiro palpite? Adriano, está na linha? Alô, Adriano? Oi, boa tarde, Gabriela. Oi, Adriano, boa tarde. Me diz de onde você fala e o que você acha que tem aqui dentro da nossa Caixa Misteriosa da Havan? Fala de Barreiros, São José. E qual o seu palpite? Eu acho que tem um notebook. Um notebook será, produção? Me avisa aí, produção. É um notebook ou não é? Eu também não sei o que tem dentro dessa caixa. Tô curiosa. Será? Ai, 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 ai. O que será que tem aqui dentro, hein? Mistério, mistério. É um notebook sim ou não? Ai, não foi dessa vez. Mas muito obrigada pela participação, viu? De Barreiros, São José. Um beijo, Adriano. Obrigada pela participação. A boa notícia é que o prêmio acumula em mais 100 reais para amanhã. Você aí de casa já se inscreveu? Então, bora concorrer esse Vale Compras Havan. O que será que tem dentro dessa caixa? E amanhã a gente volta com mais dicas, viu, gente? Lembrando que as reportagens da edição de hoje estão no nosso portal. Acesse tvbv.com.br ou através do código QR que está disponível aí na sua tela. Pode acessar direto do navegador, do celular, do computador. Tudo que passou por aqui hoje vai estar lá no nosso portal. A gente vai ficando por aqui e amanhã a gente volta. Espero vocês meio dia e vinte, viu? Um beijo. Tchau, tchau.